Esse é o macacinho dele, o macacinho dele Não, ele é o macacinho dele Ó, tem o Mega Minus lá Boas membros, Hunters! Eles não venceram! Que jamais vencerão! Venceram o Zigma! Maldito céu! Estão cumpridos Eu sei que consegui usar, descobri o Zigma! X, não chegaremos ali no Brasil Você não vê? Toda vez que destruirmos o Zigma, ele possamos voltar mais forte Alguém está trazendo ele de volta Precisamos recordá-lo Quando irá encarar a verdade, Zero? Que isso? Eu jamais morrerei! Meu filho, reside em você! O quê? Enquanto você viver, eu voltarei Sempre! Se você acha que pode me intimidar assim Então você é mais ignorante do que eu pensava! Vora, Zigma! Tanto, como a vida é irônica Sempre procurei o responsável que ajudava a Migma E no final, era eu Então eu sou o único que pode acabar com essa guerra X, até eu deletar esse vídeo Tome conta do planeta que você deu tanto a mão Certo, Zero Eu me também te protegerei Neste mundo E a todos os humanos que eu me tomo Então, o tempo passou Zero decidiu dormir na esperança de deletar o vírus Deixando o mundo que ele tanto amava Aos cuidados de X Mas devido a respeito pela raça humana X não exerceu a sua cama Guerras, desmatamentos, poluição, destruição Aos corpos dos humanos E assim iram ganhar E como exigimos seus pecados Covardemente culparam os setores Suas próprias seleções Na esperança de acabar com essa guerra Eu, o Silvio, procurei o lindado Zero Porque ele é o único capaz de nos defender da tirania dos humanos E impedir a morte de todos os inocentes Zero, precisamos de você Eu preciso Você é recorde, fixe, fixe Nossa, pega a mim, Lero Fica essa questão de festa de despedida Foda que ela não vai na parada Foda que a pandemia Foda que a pandemia Foda que a pandemia Foda que a pandemia